A direção da escola Aloysio Pinheiro Ferreira com a participação de professores e alunos realizou o segundo passeio ciclístico vinculado ao projeto Criança no Trânsito. Esse é um trabalho desenvolvido pela escola Aloysio, pelas professoras do quarto ano e eu como acadêmica que vim fazer estágio, eu só vim para beneficiar cada vez mais o trabalho já feito por elas. O projeto visa conscientizar os alunos a respeito das leis de trânsito. A escola tem papel fundamental na ação educativa para o trânsito e é o espaço determinante de formação de cidadãos conscientes e críticos. Esse é o nosso projeto interdisciplinar, uma sequência de atividades para familiarizar as crianças sobre os cuidados no trânsito. Nas cidades estão acontecendo muitos acidentes e nós sentimos necessidade de aproximar as crianças dessa realidade, fazer essa reflexão. Cabo André, instrutor do PROERD, esteve participando do passeio ciclístico e vê como de grande importância para o comportamento do aluno como cidadão. Porque devido ao caos no trânsito, hoje no Brasil, temos que fazer uma educação que comece pelos pequenos. Então nós estamos aqui para isso, para orientar, e as professoras orientaram, ensinaram e mostraram para elas e fizemos esse fechamento desse projeto na prática. Controlando o trânsito e, ao mesmo tempo, fazendo parte do passeio ciclístico, policiais militares estiveram presentes. O comandante da Polícia Militar de Rolim de Moura foi um dos integrantes do passeio. A importância desse projeto é que a gente vai colher o fruto já no dia de amanhã, não é a longo prazo ou a médio prazo. As crianças sabem da importância de agir correto no trânsito e, com certeza, elas vão orientar seus pais, vão cobrar seus parentes. No momento que ela estiver no trânsito, ela vai usar o conhecimento que ela teve lá na escola e vai passar esse conhecimento para os adultos, que muitas vezes os adultos, por estarem na correria do dia a dia, acabam esquecendo. Faz parte do projeto demonstrar atitude solidária frente às situações ocorridas no trânsito, no que tange habilidades importantes à segurança do pedestre, condutor e do próprio passageiro, fazendo que o aluno cresça com consciência, gerando uma mudança de comportamento e prevenindo acidentes.